Boa noite pra você, o Boa Cidade está começando agora com as principais notícias de Santa Catarina e você vai ver na edição desta noite, imagem impressionante, esgoto sul da ilha de Florianópolis. Chuva acima da média, provoca alagamentos e defesa civil da capital, cria grupo para monitorar as áreas do risco. Índios fazem protesto em Penha no litoral norte e cobram agilidade nas investigações do assassinato de líder indígena. E o PROCON reforça a pesquisa, continua sendo a melhor aliada do consumidor na hora da compra do material escolar. Especialistas alertam para os cuidados com a manutenção dos aparelhos de ar condicionado para evitar doenças. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018, o Boa Cidade já está no ar. Essas e outras notícias a partir de agora são 18 horas e 51 minutos. Boa noite pra você, é um prazer tê-lo sempre aí na nossa companhia. E a chuva não dá trégua aqui na grande Florianópolis. Vamos ver algumas imagens registradas aí durante o dia que a nossa equipe flagrou. Olha só, esse é o caminho aí pro sul da ilha, a SC405, totalmente alagada, né? Olha o pessoal no bar, estava ali descansando, né? Tomando uma cervejinha e aí foram surpreendidos aí pela água que tomou conta da pista. Os ônibus, veículos, motos, pedestres, ciclistas, enfim, enfrentaram dificuldades para trafegar aí no sul da ilha. Inclusive no sul da ilha, passagem de carros dentro da base aérea de Florianópolis foi liberada em alguns determinados horários. Houve um acordo entre a prefeitura e também a base militar para que fosse feita essa liberação. A prefeitura trabalhou aí na desobstrução de bueiros, muito lixo nas ruas, contribuiu para entupir a tubulação e resultar nesses alagamentos que foram registrados. A prefeitura e também moradores auxiliando nesta limpeza. E a situação está ficando preocupante aqui em Florianópolis devido às chuvas. O nível da água está aumentando e a cada momento as pessoas devem ficar ainda mais atentas. Veja. A chuva intensa já provocou alagamentos em vários pontos da capital catarinense. A previsão é que ela continue até a próxima sexta-feira. Até lá as pessoas devem ficar atentas aos transtornos que podem ocorrer. Tendo em vista a gravidade da situação, a Defesa Civil de Florianópolis comunicou ao prefeito Jean Loureiro e uma reunião de emergência foi realizada nesta quarta-feira com o colegiado, secretarias e também os órgãos do Estado para melhor atendimento à população. Nas últimas 24 horas, o volume de água das chuvas aumentou expressivamente. Mais de 160 milímetros, que seria a média de chuva para o mês de janeiro inteiro. E a Defesa Civil informou que a preocupação agora passa a ser para o risco de deslizamentos. Nosso principal problema está relacionado aos alagamentos, principalmente norte e sul da ilha são as áreas mais atingidas. Pontos específicos de trânsito estão um pouco prejudicados, principalmente na SC-405 do Rio Tavares, entre o Imperatriz e o Açúco-Birajara, que é um ponto crônico. Mas a nossa preocupação passa agora daqui para frente, é justamente com as áreas de deslizamento, que são eventos mais destrutivos, são eventos mais preocupantes. Em Florianópolis, possui uma série de áreas de risco. E a nossa preocupação imediata em passar ao chefe do executivo, ao prefeito Jean Loureiro, e ele prontamente atendeu, é justamente esse volume de chuva. É um volume preocupante, por isso que a orientação fica, para as pessoas que moram nessa área, justamente o seguinte. Qualquer problema, qualquer inclinação de árvore, qualquer inclinação de poste, ou se sentir qualquer movimentação da estrutura da sua casa, procure um local seguro e entre em contato com a Defesa Civil. Segundo o meteorologista da IPAGRE, Florianópolis foi a cidade catarinense mais atingida pela chuva. E o sol deve retornar somente no final de semana. Então, a gente teve realmente uma chuva muito forte nas últimas horas, principalmente na região da Grande Florianópolis, tanto no decorrer dessa quarta-feira ainda, quanto também na quinta-feira. Então, a chuva deve ainda persistir nessas regiões. A diminuição da chuva está prevista já para a próxima sexta-feira. A nebulosidade deve, aos poucos, começar a se afastar, principalmente a partir do oeste, e no fim do dia mais no litoral. Então, o sábado já deve iniciar com o predomínio do sol, a nebulosidade já deve se afastar para o oceano, Então, a gente deve ter, sim, a chuva cessando a partir do fim de semana mesmo. A recomendação da Defesa Civil é que os motoristas tenham cuidado redobrado no trânsito nesse período de chuva intensa. E somente saírem de casa se realmente tiver necessidade. Pois é, a chuva estacionou aqui e não quer saber de ir embora. E olha essa imagem. Moradores, mais uma vez, estão indignados com a poluição no Campeste, aqui no sul da ilha. No vídeo que circula nas redes sociais, aparece essa água escura, correndo em grande quantidade para o mar. A Prefeitura diz que a cor é causada pela matéria orgânica decomposta, como plantas, mangue, pela sujeira natural da cidade. Quando chove, a sujeira de casas, telhados e ruas são carregados pela água da chuva, e até por lançamentos de efluente tratado de condomínios. Ou, eventualmente, lançados irregulares de esgoto na rede plovial da chuva. Reafirma a Prefeitura que a CASAM, a Vigilância Sanitária, estão combatendo o ano inteiro por meio de blitz, ações de conscientização e também com alto de infração. Pois é, todo ano é a mesma enganação de sempre. Promessas de que cenas como essa não se repetiriam. E olha aí, de novo, esse crime contra um paraíso chamado Campeste. Dá até pena, dá até dó de ver um vídeo desse. E não é por falta de alerta. Inúmeras vezes mostramos aqui o esgoto correndo a céu aberto, e apenas medidas paliativas foram tomadas. Os incompetentes vão dizer que a culpa é do excesso de chuva. É sempre isso, né? O problema é a chuva. Eu reafirmo, a culpa é da falta de ação e de planejamento. A CASAM, a Prefeitura, o Poder Público, de modo geral, são os culpados por transformar o mar transparente do Campeste nesse mar de esgoto e cocô. Agora eu pergunto, querem gastar uma fortuna para tornar balneável a beira-mar norte? E não cuidam do Campeste? É muita incoerência e incompetência. E ponto final. Em Fraiburgo, no Meio Oeste, um profissional que estava realizando uma obra num edifício foi atingido por uma descarga elétrica de alta tensão. Veja. A cidade de Fraiburgo, no Meio Oeste, em menos de cinco dias registrou dois casos onde pessoas tiveram muita sorte ao envolverem-se em situações de acidentes graves. O primeiro foi o caso do motociclista no final de semana que, ao colidir com o carro, foi projetado e saiu somente com ferimentos leves. O segundo foi registrado quando um profissional de uma empresa de construção civil fazia manutenção em um prédio e a cálida recebeu energia de alta tensão, atingindo o trabalhador na região do tórax. O homem ficou pendurado no local. O bombeiro militar Everton Kleinbing Kafer passava pelo local e, ao ver a cena, subiu para o telhado. Ele usou um cabo de vassoura, evitou a queda do homem e, com o auxílio de outras pessoas, removeu a vítima para o telhado, o qual, na sequência, foi socorrido pelos demais bombeiros e o SAMU. Então, eu peguei o cabo de vassoura que estava ali no telhado, que talvez até fosse material que eles fossem usar para pintura, ele não estava preso pela cadeirinha, não tinha nada segurando ele, nada. O pé dele estava solto e isso chama muita atenção porque o peso do tronco estava todo para fora do parapeito, os braços para fora do parapeito. Então, pela descarga, provavelmente ele enrijeceu a musculatura e isso travou ele por alguns segundos em cima da laje da edificação. Então, ali... e não tinha nenhum suporte, ele cairia no chão, mais de dois andares, ele cairia direto na calçada. Então, tinha que ser rápido ali. Ele chegou aqui no Hospital Freiburgo de forma grave, com lesões de queimadura toda a parte anterior do corpo, praticamente 60% do corpo queimado e o hospital estava pronto para atender como ele sempre está, qualquer vítima grave. Após todo o atendimento recebido pela vítima aqui no Hospital Freiburgo, a enfermeira explica que houve a necessidade de transferir para outra unidade. O paciente chegou consciente, conversando, mas devido à gravidade das lesões, ele teve alguns sinais que foram necessários à sedação e à intubação. Depois que o paciente é sedado, intubado, é tratado as lesões externas, mas a gente tem a parte de suporte para tratamento que precisa ser de um hospital de alta complexidade. No caso dele, precisou de UTI. Então, como que funciona? O médico da emergência recebe o paciente, faz os atendimentos atendimentos e aciona a regulação. A regulação hoje é de Joaçaba. É uma equipe de médica que fica de plantão 24 horas também, quando for necessário ser acionada. E eles nos dizem para onde direcionar esse paciente grave. Então, a orientação deles foi encaminhar para o hotel de caçador. Lideranças indígenas se reuniram hoje em penha no litoral norte do estado para protestar e pedir justiça no caso do professor indígena Marcondes Namblar, de 38 anos, assassinado no dia 2 de janeiro desse ano. O movimento foi marcado por homenagens e rituais indígenas. O líder foi espancado com pauladas na madrugada do dia 1º de janeiro e morreu no hospital no dia seguinte. O suspeito, apesar de ter mandado de prisão decretado, ainda não foi localizado. Pelo menos aí, 4 ônibus com 400 índios de José Boatê foram para esta manifestação em Penha. A gente vai ver agora o vídeo do espancamento que aconteceu em Penha no litoral norte. Esse é o momento em que o homem chega, os dois ali conversam e na sequência o índio é espancado e morto. Até agora o suspeito, que já foi identificado, ainda não foi preso. E uma menina de 8 anos morreu e a irmã dela, de 13, ficou ferida em São João Batista, aqui na Grande Florianópolis. Essas são as imagens. Uma árvore caiu em cima do telhado da garagem onde elas brincavam na tarde de hoje. A mais nova morreu no local e a irmã mais velha, adolescente, foi levada para avaliação médica pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. A queda da árvore aconteceu por volta das 4h30 da tarde no bairro Ponta Fina. O tronco caiu em cima do telhado que cedeu. A menina de 8 anos ficou presa sob os escombros. Uma tragédia que aconteceu hoje à tarde. A seguir, materiais escolares. O Procon reforça, a pesquisa continua sendo a melhor aliada do consumidor. A gente mostra já já depois do intervalo, agora às 7 horas, 1 minuto. Fica com a gente. Você está no Bande Cidade, 7 horas da noite e 5 minutos no horário brasileiro do verão. Uma mulher morreu e 5 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira em um acidente em Blumenau, no Vale do Itajaí. Um Fiesta e uma caminhonete bateram de frente na SC-108. Pelo menos 4 pessoas estavam no Fiesta. Conforme os bombeiros, uma mulher chegou a ser retirada do carro com vida e a andar, mas sofreu uma parada cardíaca. A equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Outras duas pessoas, duas delas ficaram levemente feridas e uma pessoa não se feriu. O homem de 32 anos foragido do presídio de Itajaí foi recapturado nesta terça-feira ao ser pego com 1.472 pedras de craque em Tubarão, no sul do estado. Entre outras drogas e também uma arma. O homem atuava no tráfico na região. Em Santa Catarina, a área plantada de milho caiu de 350 mil hectares em 2017 para 250 mil em 2018, o que vai resultar em maior déficit de milho este ano. A produção total deve ficar na casa de 2 milhões e meio de toneladas. Na safra de soja, a situação será inversa. Em 2017, foram 600 mil hectares plantados. Em 2018, sobe para 700 mil. E é hora da sua cidade aqui na tela do Banho de Cidade. Nós vamos mostrar hoje Formosa do Sul, município que mantém vivas tradições, memórias e a cultura herdada aí dos antepassados. Localizada na micro região oeste de Santa Catarina, iniciou a colonização por volta da década de 50, com a vinda de migrantes gaúchos. A vocação econômica do município é a agricultura e também a pecuária. A cidade completou ontem 26 anos de fundação Parabéns Formosa do Sul. E faz jus ao nome. A cidade tem cerca de 3 mil habitantes. Olha o ano começando e uma lista de contas para pagar que não acaba. IPTU, IPVA e mais uma série de contas aí, né? E quem tem filhos ainda precisa pagar a matrícula da escola e encarar a temida lista de materiais escolares. Por isso, o PROCON reforça. A pesquisa continua sendo a melhor aliada aí do consumidor. Veja. Ano novo, mas a lista de contas a pagar é velha conhecida. Chega todo mês de janeiro. É complicado, né? Bastante conta, né? IPTU, daí tem documentação do carro, né? Coisa, bastante coisa, né? Em janeiro fica mais pesada porque tu gasta tudo o que tu tem e tu gasta mais em dezembro, né? Daí em janeiro tu fica as contas tudo pendente, né? É condomínio, IPTU, é imposto do prédio, né? É seguro. E quem tem criança material escolar, né? Matrícula de colégio. E para ajudar a economizar na hora de encarar a lista de materiais escolares, o PROCON está preparando uma lista comparativa de preços dos itens mais procurados. No ano passado, por exemplo, o preço de alguns materiais variou em até 300%. A gente está iniciando essa semana a pesquisa de preço dos materiais escolares. Nossa pretensão é estar entregando, divulgando essa listagem no dia 15, no próximo dia 15, segunda-feira. A dica para gastar menos continua sendo a boa e velha pesquisa. Vale muito a pena o consumidor estar procurando o produto mais em conta. São produtos que têm uma variação de preço muito grande de um estabelecimento para outro. Então, vale aí, fica a dica aí para que seja feita essa pesquisa. E ao que tudo indica, a pesquisa de preços está, sim, cada vez mais no topo da lista de compras dos materiais escolares. E para garantir as vendas, as livrarias bolam estratégias para conquistar de vez os consumidores. A gente criou uma cesta básica, que são 10 itens essenciais da lista escolar que a gente conseguiu negociar com nossos fornecedores e apresentar para o pai esses produtos com os mesmos valores do ano passado, de 2017. Para facilitar a vida dos pais, algumas livrarias disponibilizam as listas de materiais das escolas com orçamento pronto. O movimento ainda está tímido, mas a partir de agora deve aumentar bastante, já que as aulas já começam no mês que vem. Muitos pais estão fazendo orçamento, fazendo pesquisa, né? Isso é básico, assim, eu acho que cada vez mais eles estão procurando realmente produtos mais acessíveis com qualidade mas com preço mais acessível, né? E olha só, pouco conhecidos no Brasil, os bancos de ossos e cartilagens ajudam anualmente milhares de pessoas a retomar uma vida normal. Mas o número de transplantes poderia ser maior se a doação não esbarrasse em dois problemas. Primeiro, a falta de divulgação e aí é culpa nossa também. E o preconceito das famílias. Um acidente de carro há três anos acabou com o joelho esquerdo do Bernardo. Ele rompeu os ligamentos, teve fratura na tíbia, ruptura no tendão. A perna quase teve que ser amputada. O que viria dali pra frente, a gente teria que ter muita sorte pra que ele voltasse a andar normalmente. Olha, foram seis cirurgias e pra que isso pudesse acontecer, a equipe médica recorreu a um banco de tecidos. Se não tivesse acontecido isso, provavelmente, o Bernardo não estaria agora caminhando com a gente aqui em Campinas. Eu, sinceramente, não tinha esperanças de voltar a fazer esporte. Hoje em dia, eu voltei a fazer esporte que eu gosto, que é o futebol. No Brasil, são cinco bancos de tecidos. Um deles é este, o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas. Ele processa ossos, tendões e cartilagens. O Instituto é um centro de distribuição de todo o país. No Brasil, são realizados todos os anos cerca de 16 mil transplantes ósseos. Isso significa três vezes mais do que transplantes de rins e oito vezes mais do que de fígado. Mas o número de transplantes poderia ser maior, já que há poucos doadores. Os principais motivos são dois. O primeiro é que a seleção é bem específica. O doador tem que ter tido morte cerebral, não ter doenças contagiosas, infecções ou ser usuário de drogas. E outro que não envolve medicina. É que as pessoas acreditam que o corpo do doador fica deformado depois da retirada dos ossos e cartilagens. Mas isso não acontece. Todo o corpo ele é reconstruído e entregue à família, a família nem percebe que esses ossos foram retirados. A Amanda tem 23 anos. Na adolescência, por causa de um tumor na perna, teve que tirar o joelho, o fêmur e a tíbia. Hoje tem que tomar remédios três vezes por dia. e espera por um transplante. Eu falo, eu estou esperando um transplante de osso, uma doação. E ninguém sabe, todo mundo, fica assim, nossa, mas de osso existe? O doutor Everson já fez centenas de cirurgias com recursos do banco de tecidos. E ele tem muitos pacientes esperando na fila, porque não consegue doadores. Infelizmente, no Brasil, o banco de tecidos é pouco valorizado e poucas pessoas conhecem. e isso é fundamental para a gente fazer uma recuperação do paciente de uma forma mais ideal possível. O que o banco, o nosso banco e os outros bancos de tecidos que existem no país necessitam hoje é de doadores, é de doação. Eu acho que a tecnologia foi usada para o meu bem e pode ser usada para o bem de outras pessoas. Olha, já que estamos falando de saúde, a prefeitura da capital contrata 16 médicos para reforçar o atendimento nas UPAs de Florianópolis. Clínicos gerais, pediatras, cirurgiões gerais e médicos da família iniciam o atendimento ainda esse mês. Isso por conta da falta de médicos que foram registrados aí nas UPAs, as unidades de pronto atendimento aqui da capital. Antes tarde do que mais tarde. A seguir, especialistas alertam para os cuidados que os moradores precisam ter com a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Isso para evitar doenças. Os detalhes já já ficam aí que nós já voltamos 7 horas e 13 minutos. E para você continuar bem informado dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, já já começa o Jornal da Band, coladinha aqui no Band Cidade. E olha, se tem uma invenção que todo mundo agradece todo dia, principalmente nessa época, é o ar-condicionado. E cada vez mais residências estão utilizando o aparelho para amenizar aí o forte calor. Mas os especialistas alertam para cuidados que os moradores precisam ter para evitar algumas doenças. Veja. O dia está o dia está muito quente, mas para refrescar, Carolina só pode contar com o ventilador. Se passar duas horas perto de um ar-condicionado, começa a sofrer. Teve um período que eu trabalhei em empresa e que foi bem ruim. Chegava no final do dia sempre um pouco de falta de ar. E foi a época que eu mais tive que usar a medicação com constância. Quando o ar-condicionado for central, é importante ter profissionais para cuidar da manutenção, porque o risco de infecção por bactérias, inclusive as causadoras da pneumonia, é maior. Esse sistema, ele pode ser colonizado por bactérias e pode ser disseminado por aquele prédio, tornando-se assim um edifício doente possível de várias pessoas serem cometidas por infecções respiratórias. Nesta empresa, a manutenção passou a ser constante depois que os funcionários, por curiosidade, abriram um aparelho para ver o filtro de ar. Era um filtro cheio de pó. A gente pensou, nossa, imagina esse vento que está saindo daí, indo para os colaboradores, respirando isso o dia inteiro. Na maioria dos modelos, o filtro pode ser tirado facilmente e limpo com água e sabão. A higienização também aumenta a vida útil dos aparelhos e reduz o consumo de energia. Um ar-condicionado que é utilizado bastante durante o dia, a gente recomenda que se limpe uma vez um mês, a parte que fique internamente. A parte externa, você pode limpar uma vez no ano que está tranquilo. A mucosa do nariz é uma forma de defesa do organismo contra vírus e bactérias. Só que com o uso do ar-condicionado, ela fica ressecada e isso diminui a resistência. Por isso, aumentam as chances das crises respiratórias. Quem passa muito tempo em locais com ar-condicionado, em casa, no trabalho ou no carro, deve se hidratar com frequência e usar sono fisiológico para lavar o nariz. Outra dica é colocar um umidificador de ar na sala. As recomendações são ainda mais importantes para quem tem problemas respiratórios, como rinite, sinusite e asma. Ficam aí as dicas para você cuidar do seu ar-condicionado. Band Cidade, desta quarta-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 10 para 7 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.